Ajuda esse mundo com o Terço dos Homens Queridos homens, fiéis sempre do Terço dos Homens, vigor e paz para todos. Queremos convidá-los desde o Santuário Basílica de Santo Antônio para o nono encontro estadual do Terço dos Homens a se realizar no Convento e Santuário de Nossa Senhora da Penha em Vila Velha, do dia 28 de maio. Este convite está sendo feito para todos os homens que já pertencem ao Terço dos Homens e os homens que gostariam de integrar o Terço dos Homens.